Existem traços de personalidade que podem quase que condenar você a se tornar um rebelde. Sim, existem pessoas que têm maior dificuldade de seguir regras, de entender como os outros funcionam e seguir a manada. Se você é um desses, saiba que você tem uma missão difícil. Hoje, o mundo está cada vez mais monitorado, está cada vez mais regrado, e está cada vez mais difícil ser livre, mesmo que nas pequenas coisas. Então hoje, vamos conversar sobre micro-liberdade. Uma forma de você encontrar um espaço para respirar quando você está cansado de seguir as regras o tempo todo. E naturalmente, eu não posso deixar de começar já atacando uma das áreas mais importantes. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem acesso a ele, certo? Com um basta uma única canetada e esse vídeo não estará mais disponível para você. Mas você ainda pode assisti-lo, se você utilizar, por exemplo, programas como a Surfshark, que é o que está trazendo o vídeo de hoje. A Surfshark é uma empresa que oferece para você um VPN, uma Virtual Private Network, ou seja, uma forma de você se camuflar no mundo online, para que você possa esconder tanto o ponto de origem da sua conexão, como também os seus dados durante uma conexão. O que eu quero dizer com isso? Veja, existem vários conteúdos que no Brasil não estão acessíveis para você, seja por questões de interesse comercial, seja por questões judiciais. Se você, utilizando o VPN da Surfshark, muda o seu local de conexão para Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, seja lá onde for, todo aquele conteúdo que está bloqueado torna-se disponível para você. Afinal, você não está dentro do Brasil. Mudando o seu local de origem, você tem acesso a vários conteúdos que não estão disponíveis para você. Isso é um grande ganho. Além disso, se você usa Wi-Fi públicos, por exemplo, conexões locais que tem muitas pessoas utilizando, pode acontecer de nesse local haverem pessoas má-intencionadas, querendo roubar os seus dados, querendo pegar o que é seu para poder utilizar de forma indevida. Então, utilizando a Surfshark, um VPN focado, ele consegue criptografar também os seus dados, tornando os seus dados, que seriam completamente legíveis, em um embaralhado de números que não vai fazer sentido nenhum para aquela pessoa que está desocupada tentando roubar a coisa dos outros. Se você acha que esse é um serviço legal para você, se você acha que esse é um primeiro passo para você conservar a sua liberdade no mundo online, o que eu acho que é, fique à vontade para conhecer a Surfshark. Inclusive, nesse vídeo aqui, eles estão oferecendo para você 83% de desconto, 3 meses de graça, e se você não gostar, você ainda pode pegar o seu dinheiro de volta nos primeiros 30 dias. Basta usar o código que está aqui embaixo, sobrevencialismo, com o link ali que está aí embaixo, clica ali, se registra, testa o produto. Entenda que, como eu disse, você não tem o que perder. Se você não gostar nos primeiros 30 dias, cancela, eles devolvem o dinheiro e está tudo certo. Essa é uma forma de você manter seu anonimato, uma forma de você manter os seus dados, que valem ouro nos tempos atuais, relativamente protegidos nesse mundo tão louco que é, o das big techs, que estão loucos para consumir tudo o que sabem sobre você, para vender mais para você, para limitar mais a sua expressão. Mas agora, voltemos ao ponto principal. E antes disso, oi, eu sou o Júlio, bem-vindo ao Sobrevencialismo. Nesse canal aqui, a gente fala muito sobre preparação, tá? A gente fala muito sobre situações de emergência, como que você reage a situações de crises. Então, saiba que hoje, o meu objetivo principal aqui, é, antes de mais nada, ganhar sua curtida. Para que você se inscreva nesse canal e você continue recebendo esse conteúdo. Porque eu sei que, nos tempos atuais, existe muita gente que está cansada de regras. Existe muita gente que está na beirinha ali de querer tacar fogo em tudo. Eu sei disso. E isso é explicado até pela psicologia. Por exemplo, existem traços de não conformidade que as pessoas possuem dentro de si. Ou seja, existem pessoas que têm uma maior tendência a rejeitar regras, a não gostar de instituições estruturadas, a não gostar de ninguém mandando o que fazer em sua vida. O problema desse traço de personalidade, de não conformidade, é que se ele for muito alto, você cai na criminalidade. Por exemplo, um criminoso, ele não está nem aí para regra nenhuma, e por isso ele vive a vida do jeito dele, e obviamente ele paga o preço por isso, certo? Esse é um traço quase já patologizado da não conformidade. Agora, se você é uma pessoa honesta, trabalhadora, uma pessoa de bem, mas que você sente que, pô, eu não gosto de seguir regras o tempo todo, talvez você tenha um pouquinho desse traço de não conformidade. Então a questão é, você precisa encontrar espaços para conseguir expressar a sua liberdade para que você não adoeça. Porque isso não é uma questão de escolha. Tem gente que não gosta de seguir a manada. E por mais que ele tente, ele nunca vai ser feliz. Então como que você pode fazer, sendo uma pessoa dessas, como é que você pode fazer para criar algum espaço de respiro? Aí está o conceito da microliberdade. A microliberdade, ela é um conceito onde você aplica uma escolha muito pessoal sua, em um contexto muito pessoal seu, para que ninguém te incomode nesse processo. Eu vou explicar com calma. Primeiro, vamos falar do óbvio aqui, tá? Liberdade é um conceito binário. Ou seja, ou você é livre, ou você não é. Não tem como ser meio preso, ou meio livre, nem meio vivo, nem meio morto, certo? Ou você é um, ou você é outro. Já no conceito da microliberdade, significa o seguinte, pode ser que você não seja livre no mundo. Talvez você não seja livre no seu país. Talvez você não seja livre nem mesmo na sua cidade. Mas você pode ser livre na intimidade do seu lar. Entende? Você reduz a perspectiva de visão de mundo para um ambiente onde você consegue alguma privacidade, onde você possa ser você mesmo. E o primeiro passo para você entender como encontrar essa liberdade, ou seja, se agora você está ouvindo o que eu estou falando, você está pensando assim, pô cara, eu sinto isso aí, eu queria... Eu preciso de um espaço. O primeiro passo que você tem que se perguntar é o seguinte, o que mais te incomoda? Ou seja, o que está incomodando você hoje? É, por exemplo, o fato de você, sei lá, você queria falar coisas que você não pode? Ou você queria trabalhar com o seu dinheiro de uma forma que você não pode? Ou talvez você tem hábitos que você gostaria de praticar e que você não pode? De acordo com as formas de você perceber, ou seja, de acordo com o que você for olhando que te incomoda mais, você vai criando estratégias para ganhar liberdade em cada um desses elementos. Por exemplo, o que eu falei no começo. Ah, Júlio, pô, eu queria ter liberdade de acesso a conteúdos. Eu acredito que eu posso acessar tudo, eu quero ter acesso a todas as plataformas, o que eu gosto, o que eu não gosto. O que você pode fazer? Usando um VPN, você ganha uma micro liberdade no mundo online. Ah, Júlio, pô, eu queria trabalhar com o meu dinheiro, cara, eu estou de saco cheio de trabalhar com o real e as limitações dele. Existe todo um movimento lá de cypherpunk, dos criptos, de moedas cripto, que você pode entrar para ganhar alguma liberdade dentro do mundo da economia financeira. Ah, Júlio, pô, cara, eu queria ter uma horta em casa, eu queria ter um galinheiro em casa, mas na minha cidade eu não posso nem furar um poço porque já me denunciam, eu vou pagar a multa. Você pode, se for viável, sair do ambiente urbano, ir para um ambiente rural, onde você possa ter essas liberdades também. Então você percebe que você pode utilizar alternativas, planos alternativos, para que você possa conseguir aquilo que você precisa para se sentir um pouco mais livre. Mas tem um porém, tá? Como eu disse, de acordo com a sua necessidade de liberdade, você vai eventualmente esbarrar na legislação. Pode acontecer de você observar que você está fazendo algo que não é bem-vindo para a legislação vigente. E aí você vai ter uma escolha a fazer. Ou você vai ser um criminoso, ou seja, andar fora da lei, ou como o nome diz, marginal à lei. Ou você não vai acatar aquela liberdade e vai voltar para dentro do esperado para que você continue seguindo a sua vida. O fato é que não tem como você viver a vida sem ônus, né? Eu acho extremamente importante pontuar isso aqui. Se você quer se arriscar saindo da lei vigente para viver a vida como você quer, saiba que haverão riscos associados a isso. Então, eu não estou dizendo que você não pode e eu também não estou te incentivando. Eu só quero que você saiba para que você não seja pego como um rebelde sem causa. Eu vi muita gente já clamando ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e que se ferre se me pegarem. Aí o cara é pego, é processado, tem advogado para pagar, muitas vezes pode perder a liberdade dele. Vamos com calma nesse tipo de conversa. Entenda que você não é sozinho na vida, você tem uma família, provavelmente pode ser marido, esposa, ou pode ter pais, ainda que dependem de você. Então só toma cuidado para você não extremizar esse conceito e começar a causar dano para você e para as outras pessoas. Mas, em resumo, eu acredito que com a micro liberdade, se você começa a aplicar o conceito de micro liberdade em várias áreas da sua vida, eles vão somando e te dá uma impressão de que você vive a vida do seu jeito. E no final, é isso que a gente quer, né? Eu não sei você, mas eu só quero viver a minha vida, e desculpa o termo, eu só quero viver a vida sem ninguém me encher o saco, de uma forma que eu possa fazer as coisas do jeito que eu gosto, sem ninguém ficar me incomodando. E se você é como eu, saiba que se você começar a aplicar esse conceito, sempre que você olhar para uma área da sua vida, área das finanças, área da educação, área de qualquer coisa, de transporte, pergunte-se, como que eu posso fazer isso do meu jeito? Como é que eu posso encontrar uma maneira diferente de não me dobrar as regras convencionais desse negócio aqui? E aí você fica à vontade para escolher, como eu disse, o que você quer peitar ou não. Nós aqui do Sobrevencialismo estamos fazendo mais ou menos isso. Ou seja, a gente tem uma premissa mais rural, nós compramos uma propriedade rural, vamos morar em um grupo de pessoas que pensam de maneiras semelhantes, e dentro desse terreno, ali naquele micro local, nós vamos viver a vida do nosso jeito, sobre as nossas regras. A gente vai concordar, ou seja, nós temos uma tábula de regras, ou seja, uma normativa que todo mundo concordou, e a gente vai viver de acordo com aquilo ali. Então, não interessa o que está sendo dito lá fora. Não interessa o mundo lá fora. Ali, nós podemos escolher como as coisas acontecem. E eu acredito que se você tem essa personalidade, você também sente essa necessidade. O que eu mais vejo hoje é uma boa quantidade de pessoas se sentindo asfixiadas pelo sistema. E eu não vou aqui entrar naquela conversa de que o sistema é malvadão, e que ele quer te matar. Não vou entrar nesse papo, tá? O ponto é que existem pessoas que precisam de mais espaço para respirar do que outras. E quando elas não têm esse espaço, elas ficam estressadas, começam a adoecer, desenvolvem transtornos de ansiedade, depressão e semelhantes. Então, eu te convido a pensar. Esse vídeo não é feito para te dar uma resposta. Eu não vou aqui falar para você qual é o caminho que você vai seguir. Mas eu quero te dizer que é possível, mesmo em um mundo altamente monitorado, em um mundo bastante autoritário, na verdade, melhor dizendo, tecno-totalitário, ou seja, um mundo onde a tecnologia está sendo utilizada para te controlar cada vez mais, ainda, ainda, não sei até quando, mas ainda é possível você ter alguma liberdade nesse mundo. então, pensa com calma, como que você pode ser micro-livre? Me coloca nos comentários aqui as suas experiências a respeito disso, queria saber como você tenta aplicar esse conceito aí na sua realidade e seria muito bacana para a gente poder conversar também aqui embaixo. Lembre-se que o vídeo não acaba aqui, tá? Ele também tem a comunidade aqui embaixo. E aqui no Sobrevencialismo, tem muita gente legal, cara, que fala muita coisa massa nos comentários, a gente fica muito ativo nos comentários, deleta qualquer um que ofende gratuitamente. Então, geralmente, quem tiver aqui embaixo são pessoas muito legais que estão dispostas a trocar ideias. Faça parte você também, deixe seu comentário. E no mais, como eu te falei lá no começo, deixe sua curtida, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado. Júlio Lobo